Salve galera suave, aqui quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês, galera o seguinte é o vídeo de um jogo chamado Paladins E bom, vocês estão ligados que eu sempre estou trazendo séries aqui pro canal E no final de semana eu estou trazendo alguns vídeos diferentes, como o que eu trouxe nos dois sábados passados Que foi eu jogando pela primeira vez um tal jogo, que foi o Yu-Gi-Oh, depois foi o Crazy Taxi E eu estava jogando esse jogo aqui que é o Paladins né, com um amigo meu E eu não sou muito bom não cara, eu comecei a jogar faz pouco tempo, eu estou até no nível 7 E eu estou trazendo aqui pra vocês, vou dar uma partidinha aqui mesmo Coloquei esses dois modos aqui pra entrar mais rápido E se vocês quiserem jogar cara, pode baixar aí que provavelmente o SuperC vai rodar, que ele é bem levinho E eu vou tentar pegar mano, o meu personagem favorito que é o Kuga E espero que ninguém pegue aqui no meu lugar, porque se eu não jogo com ele eu tenho que jogar com o Lex Se eu não jogar com o Lex, ai consegui ó Se eu não jogar com o Lex, ai eu não sei o que eu faço velho, porque né, é o Lex mano Lex ou Koga velho E a gente consegue comprar alguns itens pra personalizar o personagem Eu não tenho nada do Koga, porque as coisas são bem carinhos, eu comecei a jogar o jogo há pouco tempo né Então a gente tem as roupas, tem as skins pras armas né Tem um monte de coisa aqui também cara, tem até cavalo no bagulho velho E bom É, vamos lá cara, vamos esperar aqui dar o tempo da espera né Pra gente começar a jogar logo E seguinte cara, se vocês gostarem no final do vídeo deixa aquele likezão, comenta aí se vocês querem mais Mas espera o vídeo né, tem que assistir o vídeo primeiro cara, senão vocês não vão saber se o vídeo tá bom né cara, tem que esperar Então vamos lá, vai começar aqui, 3, 2, 1 Vrou, partiu Então vou mostrar as habilidades aqui pra vocês né, que o botão esquerdo a gente atira E o R recarrega Aí tem o botão Q, que a gente usa essas garrinhas aqui, que é muito forte pra caramba mesmo Tem a letra F, que a gente dá uma corridinha assim Pá, eu nunca entendi muito bem essa habilidade E tem o botão direito que a gente usa pra esquivar dos personagens tá ligado Quando a gente vai em perigo assim a gente já dá uma esquivada em aumento de luck E tem a letra E, que a gente tem que acumular pontos Pra gente conseguir usar essa habilidade, que é muito forte também E é boa pra usar quando a gente tá cheio de inimigo em volta Ela é bem forte mesmo Então vamos aqui, cadê meu pangaré velho Meu pangaré, aí ó, peripano Parte, vamos lá matar os caras véi E, bom, o intuito aqui mesmo é mais pra curtir, tá ligado Pra, pra curtir mesmo Então, se eu perder não tem problema Vou ficar triste provavelmente, mas Sem problema E, cara, tem outro Koga No mesmo time que, não no mesmo time que eu Mas no time adversário, cara E sempre quando tem outro Koga No time adversário E eu tô jogando de Koga também Eu sempre perco, mano Sempre dou muito mal Aí roubaram meu kill, véi Vacilão, véi Mas ok É... Vamos ver se eu consigo ficar pelo menos positivo Ou... Não ficar negativo, né Que geralmente nesse tipo de... Partida, véi Todas as partidas no Paladins Pra vocês terem noção, véi Eu sempre Sempre, mano Sempre fico com mais assistência do que... Do que tudo, mano Mas ok, ó Essa mina aí que tava de sniper, cara Nossa, essa mina aí, véi Essa mina de sniper é muito forte, véi Tem que tomar cuidado com ela, véi Porque... Vocês viram, né Eu tomei uma balinha ali E... Opa Toma, moleque Trouxa É outro Koga, mano Roubaram meu kill aquela hora Mas agora eu matei, mano Minha vingança Matar, 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 matar Ah, gente Eu sempre, mano Sempre acontece isso comigo, véi Oh my god Mas vamos tentar A gente tá... Tá ganhando por enquanto Então se os caras virarem A gente vai ter que virar de novo Porque... Não que eu queira ganhar, né Mas se eu perder eu fico triste Como eu já falei, né, véi Essa arminha aqui, véi Ela tira muito... Muito pouco dano, tá ligado Mas se você metralhar o cara, véi Se o cara tiver despercebido Putz, já Vamos lá, vamos lá Vamos lá, mano, vamos lá Consigo ganhar, véi Eu consigo Se eu ficar quietão do nada, véi É porque... Esse tipo de jogo, mano Eu tenho que ficar quietão Senão eu não concentro, tá ligado Mas... É isso Vamos lá, vamos lá, véi Não posso morrer, não Ah, olha lá Não posso morrer, não Pum, morri Putz, os caras dominaram o lugar, véi Os caras até viraram, ó Putz, tá 101 Tem um Ah, mentira Putz, mano Tem um personagem no time dos caras, véi Que ele... Ai, caramba Não, calma aí Eu vou atrás do seu, mano Volta aqui Volta Trouxa Falei que eu ia matar Tem um cara no time do adversário Que ele... Acho que ele sumona uns... Uns maluquinhos pra ajudar ele, tá ligado Então eu acabei usando habilidade especial lá pra nada Porque não matou ninguém Vacilo, eu nem sabia disso Porque geralmente eu sempre jogo com os mesmos personagens, tá ligado Que é o Lex E esse daí que eu tô jogando agora, que é o Kougar É... Um amigo meu curte bastante jogar com o Victor, mano Ele é mais normal, tá ligado Ele tem... É... As habilidades dele é mais humanas, tá ligado Não tem essas coisas mais fantasia Mas não consigo jogar com ele não, véi Ai, putz, morri Morri Morri, morri Ai, morri, sai fora É, então A atividade do Victor é mais tranquila, tá ligado E eu não consigo jogar com ele não, véi Eu sempre... Sou mal ruim Mas quando é o... Kougar ou o Lex Aí eu baguei louco, mano Baguei louco Mas como eu falei, cara Se vocês quiserem jogar, mano Pera aí Ah, que bosta Ó, putz, véi Ó o cara ali Cadê o cara? Nossa, costinha, véi Eu sei que o cara tinha andado na minha frente, mano Mas ele deu a volta Tava metendo bala ali Pensando que era ele lá na frente Tem um personagem que se transporta, tá ligado Ou ele vai mais rápido Não lembro, mas... Ah Bacilei, bacilei Vou... Deve estar desculpindo Volta aqui, mano Ó, eu tá Eu vou matar Eu vou matar você Vou matar, vou matar Boa Também se eu matasse Se eu não matasse, na verdade, seria sacanagem também, né Aí seria burrice, burrice, burrice mesmo Tá, a gente tá... Putz, a gente tá perdendo, mano Mas tem 4 minutos ainda, véi Dá pra... Dá pra virar A gente dominou a base agora Eu acho que a gente domina, mano Será que a gente tira mais pontos? Eu nunca percebi isso Mas ok, vamos... Vai, 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 vai Vamos tentar ganhar, véi Ó, dá pra virar, dá pra virar, mano Certeza que dá Putz, esse maluco de... Putz, eu vou morrer Ah, droga Esse maluco de... Nossa, como é que o Samir não matou eu? Ok Ok, né, ok Esse maluco de escudo, véi Ele é... Acho que ele é tanque Acho que é tanque, né O cara... O escudão dele é top, mano Mas esse é só mais forte que ele Vocês vão ver Vou matar ele Toma hora eu mato ele Ó, ele tá ali de novo, ó Lá embaixo Vou matar o Samir, vou matar Matei um, mas não foi ele, né Ou foi ele que eu matei Acho que não, né, mano Não mesmo, ó Ah, os caras mataram ele Nem tô prestando atenção no bagulho, véi Pô, é muito frenético, véi Nesse tipo de jogo assim, frenético Raramente eu tô prestando atenção nas coisas, tá ligado Eu só tô metendo bala, véi Deixa o carinha ali em cima, mano Os caras... ó Boa Não consegui escapar Ai, 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 ô, Koga, Koga, Koga Boa Nossa, fui ninja agora, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, tá vendo, mano Eu tiro mó dano dos caras Ai os malucos vão lá e roubam o meu kill, mano Mas eu não culpo muito não, véi Porque é muita gente, tá ligado E é muito frenético, mano É difícil você não matar o cara do maluco ali Você vai morrer, vai morrer Trouxa Boa Nique tecla, mano, tamo junto Se vocês quiserem jogar, mano Comigo, véi É só dar uma... Dar um alô aí nos comentários Que a gente vai tentar marcar um... Uma partidinha, demorou? Sem problema, véi Tô até pensando em criar um... Um bagulho Discord lá, véi Pra vocês entrarem Caso vocês queiram Que a gente pode jogar alguma coisa junto, demorou? Mas aí eu sei, eu vou ver mais pra frente Depois qualquer coisa eu aviso em algum vídeo aí Ah, eu vou matar Boa Onda de eliminação, mano Seqüência 8 Tamo junto, meu irmão Aí, ó Uma loucura escudinha, ó Ah, droga, morri, véi Bosta Pula aqui, pega a arminha, pula lá Dashzão muito louco, né? Que vocês viram o que eu fiz? Já dominamos a base de novo, ó Base não, né? O ponto ali Ó, esse aqui vai morrer Ah, mentira Costinha, véi Mas não vai ganhar, não vai ganhar, ó Putz, agora que eu vou fazer o placar, véi, ó Vou ganhar morto Boa, rapaziada Muito louca, rapaz Mano Muito louco, véi Muito louco Vamos ver como é que a gente foi Deixa eu ver aqui, ó Até subiu muito nível, mano Armou Pegamos umas Uns diamantinhos Vamos ver aqui, ó Cadê? Aqui, ó 6 barra 6 barra 9 Matei 6 Morri 6 E dei 9 Ah, tá bom Tá bom, tá, pô Pelo menos a gente não ficou negativo, né? E seguinte, mano É... Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se gostar, deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra quando postar mais vídeos Vocês receberem notificações Comenta aí o que você achou desse jogo aqui Se vocês quiserem jogar comigo Eu vou dar um bisu aqui Qualquer coisa Eu aviso um vídeo mais próximo, né? Como eu já falei E... Talvez até Traga algum amigo meu Pra jogar comigo Se vocês gostarem Daqui do joguinho, né? E é isso, mano A gente vê no próximo vídeo Valeu aí Falou aí Fui!